Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de 1 Cronicas, capítulo 28, versos 2 e 3. Pois o rei Davi em pé e disse, Ouvi, meus irmãos, meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse, Não edificarás casa o meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Davi tinha um grande sonho de construir um templo para abrigar a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus. E ele revelou isso ao profeta Natan quando lhe disse, Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. 1 Cronicas 17, 1. Esse era um sonho aparentemente legítimo. Ele era o rei, tinha o poder, os recursos materiais e humanos, e não havia nada que pudesse impedi-lo de concretizar aquele sonho em sua vida. Porém, Deus envia uma mensagem a Davi através do profeta Natan. E a mensagem era a seguinte, Não é você quem vai construir uma arca para eu morar. Aparentemente, Deus frustra os sonhos de Davi, mas ele entendeu que os sonhos e os planos de Deus para a sua vida eram mais importantes do que os seus. E também teve a percepção de que, se ele seguisse a vontade de Deus, ele seria uma pessoa mais feliz e realizada. Isso me sinaliza algo muito importante. Se não for Deus que estiver dirigindo os nossos sonhos, por mais legítimos que sejam, eles não nos realizarão plenamente e poderão até ser motivo de muita frustração em nossa vida emocional, acadêmica, profissional, conjugal, etc. Por isso é muito importante, antes de iniciarmos alguma coisa que sonhamos, consultarmos a Deus em relação aos seus sonhos para a nossa vida. Isso não quer dizer que Deus tira de nós o direito de fazermos nossas próprias escolhas. Ele apenas quer orientar você melhor e ajudá-lo a ser uma pessoa mais feliz e realizada. A prova disso é que Davi não parou a sua vida por não realizar aquele sonho. Ele não murmurou, não desanimou, não blasfemou, nem se afastou de Deus. Ao contrário, ele reconheceu e agradeceu. E em sua oração de reconhecimento e gratidão, ele diz, Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me trouxesses a esse ponto? Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. Está isso no verso 16 e 17. Davi compreendeu que o seu projeto sem a bênção de Deus não teria sucesso. Então precisamos aprender com a atitude de Davi. Nossos sonhos e projetos precisam estar subordinados à vontade de Deus. Ele quer que tenhamos sonhos, quer que façamos projetos e que corramos atrás deles. Mas acima de tudo, ele quer que os coloquemos em suas mãos. Nada tem real valor nesse mundo sem a bênção e aprovação de Deus. E Davi tinha essa consciência. E ao concluir a sua oração, ele diz, Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Olha que coisa linda! Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Então, busque cada dia em sua vida essa bênção de Deus nos seus estudos, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus projetos, e você será uma pessoa muito mais feliz e muito mais realizada. Que Deus te abençoe. Eu quero orar hoje pelos seus planos e projetos. E quero colocá-los diante do Senhor, para que a bênção do Senhor esteja plenamente sobre a sua vida. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, diante da tua presença, estamos colocando hoje os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais de vida, porque compreendemos pela tua palavra que se a tua bênção não estiver sobre eles, nós não seremos uma pessoa plenamente realizada e feliz. Davi tinha um sonho e o Senhor aparentemente mudou os projetos da sua vida e isso tornou uma pessoa mais feliz e realizada. E é isso que queremos te pedir hoje, Pai. Temos tantos projetos e sonhos em nossa vida. Cada dia, às vezes, elaboramos desafios novos e queremos alcançá-los. E não sabemos, Pai, o que serão esses projetos sem a tua bênção. Por isso, abençoa-nos, Pai. Porque queremos essa tua bênção para que o sucesso daquilo que queremos empreender seja o melhor e o maior possível. E entendemos pela tua palavra que isso só é possível se a tua bênção estiver sobre eles e sobre a nossa vida. Talvez, Pai, muitos que estão nos assistindo nessa hora acordaram hoje com desejos, com sonhos, com projetos. Que ao eles colocarem todos esses projetos e sonhos diante da tua presença, que o Senhor possa verdadeiramente ajudá-los, norteá-los e abençoá-los, se for essa a tua vontade. Colocamos-nos em tuas mãos. Mais uma vez, te pedimos a tua bênção e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bom é a gente orar sabendo que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está nos atendendo, que o Senhor está atento às nossas súplicas. Então, querido amigo, querida amiga, que o Senhor possa estar conduzindo plenamente a tua vida hoje e sempre. Se você foi abençoado nessa manhã com essa mensagem, compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais. Não esqueça de deixar aí os seus pedidos, os seus sonhos, os seus projetos. Compartilhe com a gente para que possamos juntos orar uns pelos outros. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.